A mensagem desta noite eu dei como título de ladrão a doador, olha só a transformação do evangelho produz algo que faz alguém que outrora era ladrão se tornar um doador, o nós vamos estudar esse versículo parte por parte, então eu vou fazer a leitura e depois a gente vai explorar cada trecho desse verso, Efésios capítulo 4 verso 28 diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, vamos ler juntos, leiamos, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, nós estamos, eu e o reverendo Bruno, estamos expondo o trecho de Efésios 4 de 17 em diante, que visa trabalhar um estilo de vida condizente com a nossa salvação, Efésios é uma epístola que fala prioritariamente da vida da igreja, mas chega um determinado momento no capítulo 4 verso 1, que ele fala assim, eu conclamo vocês a andarem de modo digno da vocação a que fosse chamado, isto é, eu convoco, eu rogo vocês que andem de forma que combine com o que você é, se você foi chamado para ser seguidor de Jesus, então você tem que andar como seguidor de Jesus, portanto é uma convocação para que a nossa vida bata, combine com a nossa identidade. Primeiro trecho que nós estudamos, do 17 ao 24, foi a primeira mensagem dessa série, ela provê a base de todos os outros versos, inclusive do verso de hoje. Do 17 ao 24, Paulo vai explicar que nós já somos nova criatura, nós já, há um sentido em que nós já morremos, o velho homem já morreu, se alguém perguntar assim, o Heber vive? Não, o Heber está morto. Ao mesmo tempo, eu não tenho todas as coisas da vida antiga mortas, e elas não foram inteiramente tiradas da minha vida, permanecem resquícios do pecado que precisam ser removidos. Então, Paulo sabe que existe um descompasso entre a vocação cristã e o nosso proceder, isto é, entre a sua salvação e a sua ética, ele sabe que existe um descompasso. E é por isso que ele nos convoca a nos apropriarmos da nossa identidade. É mais ou menos assim, seja aquilo que você é. Como é que é, pastor? É assim, você não é um discípulo de Jesus? Então, seja um discípulo de Jesus. Ah, mas eu já sou, então como é que eu tenho que ser? Não, é, ande em conformidade com o que você é, discípulo de Jesus. Então, ele está convocando a gente a se apropriar, tomar posse daquilo que nós fomos chamados para ser. Então, por exemplo, Paulo nos chama a verdade, foi o segundo sermão dessa série que o reverendo Bruno pregou. Ele nos chama a ira santa, foi o que o reverendo Bruno pregou no domingo passado. Hoje a gente vai falar sobre o serviço doador, ele nos chama a palavras edificantes, ele nos chama a compaixão perdoadora. Todas essas atitudes têm que combinar com o que nós somos, de acordo com a nossa identidade. São exortações que revelam o nosso amor ao próximo, já que a gente tem que viver em união, é uma das coisas que o capítulo 4 de Efésios nos ensina. Então, o que é vida que combina com o chamado à união? Que faz esse tipo de coisa? Que vive na verdade, que só se ira por motivos santos, que serve de forma abnegada, que fala o que edifica, que tem compaixão e perdoa transgressores. É esse tipo de vida que Paulo nos chama a ter. O verso que eu vou expor nesta noite, ele é a terceira exortação. Então, primeiro Paulo diz assim, despojando-vos do velho homem, revestindo-vos do novo homem, isso do 17 ao 24. À luz disso, vivam assim. Primeira exortação, aquele que mentia, deixa a mentira. Fale a verdade. Verso 25. Segunda exortação, irai-vos e não pequeis. E agora, terceira exortação, aquele que furtava, não furte mais. Eu tenho que admitir que esse é um pecado que causa estranheza em nós, é um pecado absurdo de ter no nosso meio. Até porque, se nós persistirmos em praticar pecados, nós mostramos que não somos cristãos. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 6, disse que uma série de práticas pecaminosas revelam que alguém não herdou o reino dos céus. E uma delas é aquele que é ladrão, aquele que furta. Ele fala, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Então, você diz, pronto. Então, Paulo não devia estar falando que tinha que ter ladrão na igreja de Éfeso. Porém, o fato dele mencionar que o furto deve ser abandonado, é uma prova de que ele sabia que certos pecados da vida antiga ainda permaneciam no nosso meio. Isto é, quando Paulo fala assim, aquele que furtava, não furte mais. Na verdade, o grego não está no passado. O texto original, não diz aquele que furtava. É aquele que furta. O furtador, ou ladrão. Essa seria a tradução mais literal. Então, ele não está falando de uma prática que era lá da minha vida, antes de eu me converter, pastor. Não. Ele está falando com pessoas no presente. Ele está dizendo assim, ó, você que furta. Hã? Da igreja de Éfeso. É, você que furta, não furte mais. Ele está tratando de um problema que ainda é presente. Isso revela que pecados próprios de ímpios não regenerados, ainda acontecem em nosso meio. A gente ainda não se despiu de resquícios da velha vida. Não devemos persistir na prática do pecado. Você sabe disso. Mas pecado ainda acontece no nosso meio. Bem, se eu falo assim de pecados permanecem, de resquícios de pecado, eu imagino que você não tenha dificuldade com isso. Dizer, pastor, é verdade. Todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito, né, pastor? Então, assim, a gente não tem dificuldade com a ideia de que pecado ainda permanece no nosso meio. A nossa experiência prova isso. Eu acho que o que mais incomoda a gente é que certos tipos de pecado ainda permanecem no nosso meio. A gente tem alguns pecados, assim, que parecem inadmissíveis para um cristão cometer. E eu poderia dizer que furto é um deles. É sério, pastor. Roubar coisa de crente. Ah, não, pastor. Não dá. Até porque a gente vive numa sociedade que é marcada por pessoas que se julgam corretas nesse aspecto. Se você perguntar para alguém na rua sobre a moral dele, o que ele vai dizer? Nunca roubei. Não é? O brasileiro diz assim. Ele se entende de uma pessoa correta. Ele é confiante na sua moral. Mas essa é a mesma sociedade que cunha provérbios do tipo, achado não é roubado. Não é? Essa é a sociedade brasileira. Quer dizer, ao invés de você procurar quem perdeu alguma coisa e restituir, você fala, achado não é roubado. Achei. Sorte. Não é? Essa é a sociedade brasileira. É a sociedade que vive tirando vantagem das pessoas nas filas, nas repartições públicas. Se você tem um conhecido lá dentro e o processo pode andar mais rápido. Hum, o brasileiro é assim. Ele acha que isso é muito bom. E ele não se incomoda com isso. E nós cristãos estamos imersos nessa cultura. E sujeitos a um moralismo que carece não apenas de ouvir o evangelho, mas de apropriar-se da mudança radical operada pelo evangelho. Então, o que eu vou falar nessa noite tem a ver com essa mudança radical. De quem não se enxerga tão justo, mas precisa compreender o que o evangelho faz na vida do pecador. Especialmente na vida daquele que furta. O verso 28, ele revela um padrão que é recorrente em todo o trecho que nós estamos estudando. Esse padrão vai ajudar a gente a entender os pontos do meu sermão. Isto é, em quatro das cinco exortações, que vão do verso 25 até o 32, em quatro das cinco, o mesmo padrão acontece. Que é assim, ó. Paulo começa dizendo o que você não deve fazer. Aquele que furtava, não furte mais. Depois ele continua dizendo o que você tem que fazer antes. Trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom. E ele termina fornecendo uma razão para você não fazer uma coisa e sim a outra. Que no nosso caso aqui é, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o padrão é sempre esse. É sempre uma santificação que deixa alguma coisa, que substitui por uma outra prática, e uma motivação evangélica para esse novo estilo de vida. O que eu quero dizer por motivação evangélica é, um impulso que não vem de um moralismo de quem quer ser correto, mas de quem foi mexido e transformado pelo evangelho, e agora quer andar em conformidade com o evangelho. E o padrão se repete. Quer ver? Olha o verso 25. Efésios 4, 25. Por isso deixando a mentira, olha o que você tem que deixar, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, o não fazer, o que você tem que fazer, e termina com a motivação. Porque somos membros uns dos outros. Está vendo? Então, deixe isso, faça aquilo em lugar, e por que isso? Qual é a motivação, qual é a razão por trás disso? Porque somos membros uns dos outros. Mesma coisa no versículo 29, olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é o que não deve acontecer. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Isso é o que você deve fazer. E por que, pastor? Porque assim você transmite graça aos que ouvem. Percebe o padrão? O tempo todo é, não faça aquilo, faça isso em lugar, e tenha uma razão, uma motivação evangélica. Isso é repetido no 31, 32 também. Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, olha o que você tem que fazer agora. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a ideia aqui é sempre essa. Santificação acontece mediante um ato negativo e positivo. Por isso que o primeiro texto no qual nós pregamos nessa série fala, despojando-vos do velho homem e revestindo-nos do novo homem. Porque santificação é assim. Não adianta a gente tirar um mau hábito da nossa vida, se a gente não substituir por um hábito santo. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é muito importante e prático. Você não consegue livrar-se santamente de um mau hábito, a não ser que você coloque santos hábitos em lugar. Se você não fizer pela força do Evangelho, o que vai acontecer? Você vai trocar um hábito por um outro ídolo. Isto é, alguma outra coisa da criação que não o Senhor vai controlar você. E você agora, talvez vai deixar o fumo ou a bebida. Agora você vai para o crossfit. Você só trocou de coisa que te domina, que te cativa. É isso. É só isso que aconteceu. Não foi o Senhor Jesus que mudou. Não foi uma mudança de percepção. Foi só uma mudança de um ídolo para outro. Antes o ídolo fazia mal para a saúde. Agora faz bem, por isso que engana tanto. Mas é ídolo. Então perceba que Paulo nos apresenta uma vida de santificação em que você arranca maus hábitos, você coloca santos hábitos e você tem uma motivação para isso. Então essas vão ser as três partes da minha mensagem. O resto a gente vai começar com o que você não faz. Depois o que você tem que fazer. E por último, qual é a motivação evangélica. Tá bom? Então a gente vai começar com aquele que furtava não furte mais. Isso aqui é uma referência ao oitavo mandamento. Quem conhece os dez mandamentos sabe que essa é uma lista famosa na história do povo de Deus. Que inclusive foi repetida no final da vida de Moisés para que o povo guardasse isso firmemente em seus corações. Jesus repete a boa parte desses mandamentos explicitamente. E um deles, o oitavo mandamento é não furtarás. É interessante que Paulo tenha tratado desse problema porque muitos convertidos ao cristianismo no primeiro século eram de classes pobres. Eram inclusive escravos. E escravos estavam sempre tentados a compensar a maldade dos seus senhores com furtos. Não é? Você consegue entender isso? Seus senhores oprimindo o tempo todo. Sufocando a vida deles. Imagina se não tinha a tentação de dizer assim. Ah, é, é. Tá bom. Quando o senhor for para a cidade, vai ver. Né? O uso indevido de coisas que estavam debaixo do controle deles. A gente sabe que isso era um problema por pelo menos dois textos do Novo Testamento. Quando Paulo escreve para Filemón, ele está tratando de um escravo foragido chamado Onésimo que era a escravo de Filemón. E ele diz assim, ó. Naquilo que ele te prejudicou, coloca na minha conta. Paulo sabia que provavelmente Onésimo tinha fugido, ó. Porque ele tomou o que não era dele. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala assim, ordene aos escravos que procedam bem e não furtem. Porque ele sabia que essa era uma possibilidade. Porém, essa palavra, aquele que furtava, não furtes mais, não vale só para pobre. Tá? Esse é um conceito errado que a gente tem. Inclusive, eu falei hoje com o presbítero Silvino que eu ia falar hoje à noite que a ocasião não faz o ladrão. O ladrão, ele não é feito pela ocasião. A gente vai ver que o problema dele é mais anterior do que a ocasião. A pobreza não é ocasião do furto. Não é verdade que quem é pobre necessariamente está tentado a roubar. E o oitavo mandamento, portanto, ele foi dado a Israel para que a gente compreendesse como ele é abrangente. Como ele acerta qualquer pessoa. E ele atinge e se aplica a qualquer cristão em qualquer status socioeconômico. O que eu quero dizer é que o oitavo mandamento não serve só para ladrão. Para que o brasileiro não diga assim, esse mandamento, beleza, não roubo. Ele não é só para ladrão. Esse mandamento, como a tradição cristã tem nos ensinado, ele se aplica a muito mais coisas do que a gente está habituado. A tipos variados de furto. Seja a não declaração de parte da renda para você não ter que pagar mais imposto. Seja o download não autorizado de um programa ou filme. O mau uso do seu tempo na empresa dedicando a tarefas pessoais na hora do expediente. Ou a apropriação de ideias que não são suas e você não dá o devido crédito. A gente chama isso de plágio. Ou até a não contribuição para o sustento na casa do Senhor. Todas essas formas de furto atingem cristãos. Eu dei exemplos que são comumente colocados nos livros de explicação dos mandamentos. Para você compreender que todo mundo que estuda os 10 mandamentos sabe que isso aí não é coisa só para gente descrente. Ou gente que não cresceu na igreja. Ele confronta a gente também. Porque ele mexe em pecados que nós também praticamos. Mas, tem uma outra razão que me garante que atinge todos vocês. Inclusive a mim. Porque pode ser que nos exemplos que eu citei você diga assim Pastor, graças a Deus dessa eu me livrei. Hoje eu não apanhei. Ainda. Por quê? Porque a gente tem que perceber que por trás do pecado do furto jaz um pecado mais básico. Por que as pessoas roubam? Porque elas são egocêntricas. O que os outros conseguiram com o seu próprio esforço ela quer ter sem esforço. Na verdade, às custas do outro. É uma expressão vergonhosa, é verdade. Mas de egoísmo. De egoísmo. Ao trabalhar o texto a ponto de chegar na ajuda ao necessitado Paulo vai falar no final do nosso texto Aquele que furtava não furte mais, trabalhe e ajude nesse estado Ele está explicando que todos somos ladrões em potencial Por quê? Porque nós somos manchados por egocentrismo Quando Jesus falou de pecado e de limpar-se Os fariseus muito preocupados com limpezas cerimoniais Criticaram os discípulos de Jesus por não fazerem todo o cerimonial Jesus disse assim Gente, esses pecados provêm do coração E ele falou inclusive de furtos Furto é uma coisa que está no coração Jesus ensina que a cobiça está por trás dos atos Pessoas roubam porque pessoas cobiçam Ainda que os nossos atos sejam maquiados Ainda que você diga assim Me seguro para não pegar aquilo que não é meu Eu tenho aprendido lá com meu pai, com a minha mãe Aprendi tão bem A verdade é que o seu coração cobiça Dinheiro nunca foi problema nesse mundo É o amor ao dinheiro que é a raiz dos males É a nossa cobiça, a nossa vontade de ter as coisas O que eu quero dizer é que a motivação por trás do furto É um problema que é seu também Talvez você se gabe De não ser alguém que faz coisa ilícita No campo financeiro Mas a verdade é que você é ganancioso que nem eu Todos nós somos ladrões em potencial Pode ser que a gente não tenha feito algumas coisas por vergonha Ou por medo de sermos pegos Mas todos nós temos cobiça Quer ver um exemplo disso? Olha como você e eu somos descontentes Em alguma área da sua vida, da nossa vida Tem certas coisas que a gente não se satisfaz A gente não está satisfeito com o que a gente tem Ou é, ou conseguiu em alguma área A gente muitas vezes revela esse descontentamento O que isso significa? De que tem áreas da nossa vida em que a cobiça ainda é muito presente A cobiça quer ter algo para se satisfazer Então quando eu falo que por trás do ladrão Ou do furto existe o egoísmo Existe a cobiça Eu estou dizendo para você Que ladrão não é só aquele tipo de gente que está na cadeia Ladrão são as pessoas que sentam nos bancos desta igreja Eu inclusive Todos nós somos potencialmente cobiçosos A tal ponto De tomar aquilo que não é nosso por direito Então Paulo fala assim Se isso tem cativado você Se o desejo de ter certas coisas De atingir um patamar De conquistar isso ou aquilo Se essas coisas tem incomodado você Não furte Pare de ser ganancioso Para de querer ter coisas Essa é a primeira coisa que ele diz Largue, deixe Esse é o primeiro ponto Mas aí, santificação não é só deixar de furtar, não é? Então ele vai introduzir O que você faz em lugar? E aqui agora a gente introduz a benção do trabalho Ele fala Aquele que furtava não furtes mais Antes, trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom Então agora ele introduz O meio lícito E ordenado por Deus De conquistar as coisas Paulo apresenta o trabalho Como sendo o bom uso das mãos Você percebeu que ele diz assim Fazendo com as próprias mãos o que é bom Por quê? Porque a ideia de furto É de tomar algo que não é seu Não, use o instrumento que Deus te deu Para aquilo que é santo É isso que ele quer dizer Use essas mãos Não para tomar o que não é seu Mas para produzir aquilo que é benéfico para o outro Observe que o trabalho duro para ganhar o sustento É voltar a um mandamento criacional A um direcionamento criacional do trabalho Trabalhar é algo que faz parte da vida do ser humano Tem gente que perde isso de vista Porque para nós trabalhar é aquela coisa dura Que começa na segunda de manhã Para nós que temos experimentado o trabalho Como um grande fardo na vida da gente Seja porque o seu ambiente de trabalho não é bom O seu sustento é menos do que você acha que você merece Ou você só está esperando uma próxima oportunidade melhor Para você O trabalho é apenas algo custoso Que serve para pagar umas continhas Mas não tem sido alvo do seu entendimento De como você honra o Senhor quando você trabalha Trabalhar duro é honroso e deve ser desejado Então quando o Senhor Deus diz assim Que do suor do rosto O homem tiraria o sustento da terra É para dizer que agora o trabalho se tornou pesado Mas trabalhar era algo que estava na criação Quando Deus colocou Adão no jardim Ele ordenou que fosse guardado e cultivado Nosso Deus é um Deus que trabalha O próprio Cristo disse assim O Pai ainda trabalha Está lá em João capítulo 5 O que ele está ensinando é que Quando Deus nos fez e colocou o trabalho nas nossas mãos Ele nos fez para espelhar o Senhor na produtividade E olha só que interessante Você tem que entender o trabalho Não só algo que você faz para aposentar Depois de comprar casinha na praia Entendeu? Trabalha muito mais do que isso É espelhar o Senhor na sua produtividade No serviço Então Eu estou falando dessas coisas Que fazem parte da ética cristã Porque até isso Ficou embaçado no nosso meio Não são poucos Os jovens e adultos em nossos dias Que sonham com o trabalho que exige menos Mas que pague as coisas que ele deseja Isso não é incomum Você ouve programas Você ouve propagandas Do trabalho dos sonhos Isto é Pouco esforço E vida tranquila Isso é o trabalho dos sonhos Você percebe como a nossa sociedade Nutre a ideia De que o trabalho tem que ser Quase igual ao lazer Ainda ganha um dinheirinho Quase igual ao lazer Eles perderam de vista a ideia De que quando você trabalha Você trabalha penosamente A palavra grega Caso você não saiba A palavra grega para trabalho Copial É de onde nós tiramos Chuva copiosa Chuva que castiga A ideia é que trabalho É pesado mesmo Era assim que os gregos Entendiam trabalho E eu quero que você entenda Que o trabalho duro Ele é honroso Mas muita gente Hoje em dia Tem perdido isso de vista Também é grande O número de pessoas E talvez você esteja Entre esses Que trabalham Para o final de semana Sexta-feira É o nosso dia de redenção Não é? Sexta-feira é o dia de redenção Ufa, ainda bem que é sexta Porque na verdade O bom é o que a gente faz Com o dinheiro no sábado É assim que muita gente vive É assim que muita gente vive Perdendo de vista O trabalho enquanto serviço Eu quero lembrar você disso Quando a gente fala assim de manhã Esposa Até mais Estou indo para o serviço Às vezes a gente fala Com uma cara até um carrancuda Que a gente perde de vista O que a gente acabou de falar Eu estou indo para o serviço Olha que legal A gente tem uma Palavra em português Que revela Uma das belezas Do que é trabalhar É servir o outro É produzir Produto Ou Serviço Que atenda A necessidades Das pessoas Na sociedade É isso que é trabalhar Então Perceba Se o roubo É a tentativa De obter algo Sem nada em troca O trabalho É o serviço Provido a quem não trabalhou Para ter aquele resultado Quantas vezes você é servido Com coisas que você não pagou Por elas Mas as pessoas trabalham E com isso você é servido Nós somos ministros de Deus Para que o nosso produto Ou serviço Atenda a necessidades do próximo Essa é uma das coisas bonitas Que a gente aprende Na reforma protestante Com a chamada Conceito de vocação Trabalho como vocação Martinho Lutero João Calvino E outros reformadores Ensinaram que o trabalho É algo que a gente tem que entender Como sendo Convocação de Deus Para que a gente sirva outros Lutero tinha inclusive Uma ilustração Muito legal Para trabalho Ele diz assim Que quando a gente trabalha Nós somos como Máscaras de Deus Quando o padeiro Faz o pãozinho Que você come de manhã É Deus fazendo pão Só que ele usa Um padeiro Para te dar esse pão Máscaras do Senhor Deus Quando o gari Limpa a calçada Onde você anda É o Senhor Deus Fazendo faxina Mas usando uma máscara A ideia de entender O trabalho Como sendo serviço Dá um outro conceito E aqui que eu quero Que você se lembre Que trabalho É para o bem estar Do outro Isso corrige O conceito De que eu trabalho Para mim mesmo Lembra que eu falei Que por trás do furto Existe O egocentrismo A cobiça Esse não é um problema Só de quem É folgado E quer roubar Isso é um problema De quem trabalha também O desejo De ter Não é um problema Apenas dos que furtam Mas inclusive Dos que trabalham Quando a gente Pensa em trabalho Só para que eu tenha Alguma coisa A gente perdeu de vista O conceito de trabalho Como serviço E aí que eu quero Caminhar para a última Parte da minha mensagem Porque se Paulo Tivesse parado aqui Aquele que furtava Não furtos mais Antes trabalho Fazendo com as próprias mãos O que é bom Muita gente diria assim Gostei Aprendi isso com a minha avó Isso aí A Bíblia fala igual a minha avó Aprendi com o meu avô Trabalha duro Ser uma pessoa honesta Mas a Bíblia não fala igual a nossa avó Igual a nossa avó A Bíblia Ela não se contenta Só com você ser honesto Isso você pode aprender em casa Mas o que a escritura A gente aprende Vai além De ser honesto Não é só deixar de furtar e trabalhar Por isso que o terceiro ponto nosso É a transformação do evangelho Como é que o evangelho transforma a gente? Perceba Paulo não se contenta Só em exortar você a trabalhar Ele explica Que tem que ir mais adiante Do que só trabalhar O conceito que você ouve do seu avô Leva você a trabalhar Mas isso só é moralismo O evangelho Ele nos transforma de ladrões A doadores Ele nos leva de usurpadores A ministros de misericórdia Se antes nós tirávamos proveito dos outros Visando o nosso próprio bem Agora nós procuramos Dividir com outros Para o bem deles O evangelho vai muito além Do que só trabalhar duro Pagar as minhas contas Não depender de ninguém Zaqueu experimentou essa mudança Quando Jesus entrou na casa dele E mudou a vida dele Você deve se lembrar da história Zaqueu é um homem É um publicano E você já ouviu isso antes Se você está na igreja há algum tempo Você já ouviu que publicanos Eram homens que extorquiam Muitas pessoas Quando cobravam impostos Para o império romano Então se tinha um povo odiado Eram os publicanos Se tinha alguém que era abominado Eram os publicanos O publicano era O seu compatriota traíra Que não só trabalha para o império Que sufoca você Mas ganha em cima de você Para sustentar o império Que sufoca você Pensa num cara odiado Aí Jesus escolhe assim A dedo A parábola do fariseu E do publicano É para provocar mesmo É para ensinar para eles Que até publicano Pode ser salvo E a história de Zaqueu É um exemplo disso Quando Zaqueu Tem a Cristo Na sua casa A sua resposta É extraordinária Ele fala assim Senhor Resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens E se na alguma coisa Tenho defraudado alguém Restituo Quatro vezes mais Eu quero que você entenda uma coisa O restituir quatro vezes mais Pode te parecer impressionante Mas isso está ligado Com o cumprimento Da lei de Moisés No entanto Eu quero que você perceba O que ele disse primeiro Ele diz Metade do que eu tenho Vai para os pobres Isso não está dito na lei Ele não era ordenado A fazer isso Isso não era obedecer a palavra Isso é o que o evangelho Faz na vida de alguém Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos O que é bom Para que tenha Com que socorrer o necessitado Zaqueu Pela primeira vez na vida Viu o seu dinheiro Como sendo uma forma de socorro De quem era pobre Perceba que o publicano Foi além do que só Um cumpridor da lei Ele não se tornou um fariseu Que agora cumpre a lei Só Ele vai além disso Ele experimentou A transformação do evangelho Ele foi impactado pelo evangelho Por isso ele respondeu De forma bondosa Antes do que legalista Então entenda A restituição Nos impressiona Porque a gente desconhece a lei A gente fala Uau Quatro vezes mais Mas a verdade é a parte bonita Da metade do que ele tem Que não era dever dele dar Para quem precisava Ele vai além da lei Quero que você entenda Como isso é prático No nosso contexto Inclusive nacional Porque nós temos Por um lado Movimentos socialistas No Brasil Que procuram tirar Propriedade à força Em nome de fazer justiça Não é? Existem movimentos Que querem arrancar Propriedades de uma E dar a outras Mas existem movimentos Conservadores de direita Que se restringem A sua ética A propriedade Conquistada Com trabalho Nenhum dos dois É evangelho É isso que eu quero Que você entenda Nenhum dos dois É evangelho Porque o evangelho De Cristo Nos conduz a uma ética No qual os frutos Do nosso labor São voluntariamente Compartilhados Com os que não Pertencem a nossa família Trabalhar para dar Para a minha família O que há de melhor Ímpio também faz Poder dar uma escola Boa Poder providenciar Uma boa educação Gente sem Deus Também faz O evangelho aqui Exige que a gente Vá adiante Nós temos uma Obrigação Corporativa De repartir O que é nosso Principalmente Com os nossos Irmãos da fé Perceba Estou falando aqui Não é de comunismo Eu não estou dizendo Que agora ninguém Pode ter propriedade Privada Não é isso O que eu estou Querendo que você Entenda É que quando a gente Está ligado a pessoas Da nossa família Da fé Essa exortação Faz todo sentido Ainda mais numa carta Escrita para a igreja Que fala de unidade Então o meu dinheiro Não é só meu Socorrer um irmão Necessitado É prova de que ele É família minha Inclusive João Falou assim Olha Ame o Senhor De fato e de verdade Como é que você pode Dizer que você ama Deus a quem você não vê E não ama o próximo A quem você vê Se você vê um irmão Necessitado E diz Deus te abençoe Não lhe socorre O amor de Deus Não está em você Não permanece em você Primeiro João Capítulo 3 Fala seriamente disso Eu quero que você Entenda então Que Paulo Precisa chegar Nessa terceira parte Porque ela não é Só o motivo Por trás do trabalho É a razão Do trabalho Não é só o que Força a gente A trabalhar É o que dá sentido Ao nosso trabalho Eu quero que você Entenda que as posses Que o Senhor Colocou nas suas mãos São para a sua Mordomia Não para o seu Deleite Isto é Se está na sua mão É porque você É mordomo Na verdade É do Senhor Ele colocou na sua mão Para você repartir Adequadamente A aqueles que precisam Percebe? Quando o povo Entrou na terra Deus deixou bem claro Que a terra não era do povo A terra era de Deus E cada tribo Tinha uma porção Na terra Mas a porção Na terra Não era sua Era apenas aquilo Que Deus colocou Na mão deles Para que eles produzissem O que é bom Para socorrer Necessitados Então Esse conceito É antigo Na história do povo De Deus E Paulo Renova isso agora Ele Ordena os efésios A fazer uma coisa Que ele mesmo Havia feito Paulo disse Aos gálatas Que ele procurou Socorrer os pobres Tem uma história Muito bonita Em que Paulo Durante a viagem Missionária Que o levou A prisão De onde ele escreve Essa carta Sabe o que ele está fazendo? Está passando pelas igrejas Pedindo Contribuições Para socorrer Os irmãos pobres Em Jerusalém Isso está registrado Em vários lugares Em Atos Em Romanos Em Primeira Coríntios Em Segunda Coríntios Paulo está fazendo Uma viagem Missionária Mas não é para pregar o evangelho Não, é para colher ofertas É claro que ele pregava o evangelho Enquanto fazia isso Mas ele está Colhendo ofertas Para que? Para socorrer os irmãos Pobres de outra região Paulo gasta Parte da sua viagem Missionária nisso E ele sabe Que a sua missão É tão arriscada Que quando ele vai se despedir Dos presbíteros de Éfeso Eles choram Porque eles sabiam Que talvez nunca mais Fossem ver Paulo Foi isso que aconteceu Paulo foi preso E até onde a gente tem informação Ele nunca mais voltou Para visitar A cidade de Éfeso Tudo Para socorrer O necessitado Paulo não está falando De uma coisa Que ele não faz Ele está falando De algo que ele fez Inclusive eu vou pedir Para você abrir a sua Bíblia No capítulo 20 Para você entender O que ele disse Para os presbíteros Dessa igreja De Éfeso No finalzinho Do seu discurso Atos capítulo 20 A partir do versículo 33 Atos 20, 33 Diz assim De ninguém Cobissei prata Nem ouro Nem vestes Vós mesmo sabeis Que estas mãos Serviram para o que Me era necessário A mim E aos que estavam comigo Tenho-vos mostrado Em tudo Que trabalhando assim É mistério Socorrer os necessitados E recordar as palavras Do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado É dar Que receber Percebe o que Paulo Está dizendo? Quando eu estive entre vocês Eu não recebi nada de vocês Eu trabalhei Para que eu pudesse Sustentar-me E os missionários Que estavam comigo Para não ser pesado a vocês Porque o que eu queria Era socorrer os necessitados E aplicar o que Jesus Me ensinou Mais bem-aventurado É dar Que receber Paulo havia Encarnado O conceito de mordomia E de que os recursos Que Deus colocara na sua mão Era para os necessitados Eu quero terminar Aplicando E chamando você E eu Porque eu também Me sinto constrangido Com essa mensagem A espelhar o amor Do nosso Cristo Na prática da misericórdia A prática da misericórdia Nos identifica Como cristão Sabe? Lá nas bem-aventuranças Uma delas diz Bem-aventurados Os misericordiosos A ideia é de praticar misericórdia De socorrermos Aqueles que estão Em situação de miséria Uma das parábolas Mais conhecidas Nossas Qual é que é? Parábola do Bom samaritano E o que ela nos ensina A fazer? Ela nos ensina A quebrar com preconceitos E socorrer pessoas Necessitadas Ainda que sejam Inimigas Eu quero que você entenda Como é que Jesus Montou a parábola Quem socorre É um samaritano Que atravessa A barreira de inimizade Com o judeu E socorre Um judeu Que está Surrado E à beira da morte Na estrada Para a gente compreender Que o nosso socorro Não deve ser prestado Só àquelas pessoas De quem a gente gosta Ai eu gosto tanto dela Gosto tanto dele Não Nós somos convocados A socorrer Aqueles que estão Próximos a nós Então Perceba como Essa exortação final É para tentar Desmascarar Algumas das Desculpas E questionamentos Que você e eu Já levantamos Talvez você já tenha dito E se não dito Você já pensou Meu salário Mal dá para pagar As minhas contas Pastor Até que ponto Eu devo ajudar Devo ajudar Os necessitados Mesmo se esse Não for o meu dom Mas ajudar os pobres Na tarefa do governo Não é verdade Que muita gente Está na pobreza Por irresponsabilidade Deles A gente tem as frases Montadinhas Para justificar A nossa falta De socorro Quero que você se lembre Que Hoje O Senhor Jesus Convoca você E a mim Para que nós Sejamos parecidos Com ele Paulo disse Que ele sendo rico Se fez pobre Por amor de nós Isso deve constranger A gente Constranger Se tem alguém Que mostrou misericórdia E socorreu necessitados Foi o nosso salvador Isso devia fazer Com que o nosso apego Às coisas materiais E os recursos Que Deus nos dá Não fossem uma realidade Na nossa vida Nós fôssemos liberais E desprendidos Aquele que não tinha Onde reclinar a cabeça Cristo Jesus Nos reserva tesouros E coroas Ó Sendo rico Se fez pobre Para que você Fosse Enriquecido Então por amor Do seu salvador Não seja mesquinho Não seja mesquinho Vá atrás De quem precisa Socorra E estenda A sua mão E os seus recursos Para quem está Perto de você Eu não vou te dizer Como fazer E nem para quem fazer O Senhor coloca Pessoas À beira Do nosso caminho Para que nós Sejamos povo Que reflete Uma vida mudada Uma vida Que não planeja Os seus alvos Com todo o dinheiro Que o Senhor Vai fazer Cair na conta Mas que sabe Que imprevistos virão Para socorrer Gente que precisa Aprenda a fazer isso Reserve dinheiro Para socorrer Quem precisa Faça disso Um projeto pessoal Hoje Senhor Esse dinheiro aqui Eu não mexo Esse dinheiro Tem que ir Para o primeiro Que precisar Deus vai honrar você Mas se você acreditar Que vida no evangelho É vida transformada E até o nosso bolso Tem que ser convertido Quero orar por você E por mim Porque como eu falei Nós todos somos Ladrões em potencial Todos cobiçosos Todos gostamos De coisas Que nos dão conforto A gente gosta De coisas Pode ser que não seja Muito sabe Você diz Ah pastor Eu não ligo para nada Liga sim Liga sim Pode ser que não seja cara Mas aquilo que você gosta Você quer ter Ah tira o que você gosta Para ver como é que você fica Felizinho da vida né Não Eu quero pedir ao Senhor Que nos dê um coração Mais Sensível Às necessidades De quem está próximo De nós De nós